Abertura Boas politicas, sejam bem-vindos a mais um vlog Desta vez quero-vos falar sobre um assunto muito sério E antes de começarem a distribuir dislikes ou mesmo likes Vejam este vídeo até ao fim Não vamos receber aqui um, como se estume a dizer, um bom dislike Digamos assim, por causa do tema que eu vos quero trazer hoje E é exatamente aquela guerra, aquela polémica que está a haver entre os fãs Aos fanboys, como quiserem, e a própria Naughty Dog No Metacritic, aquelas review bombs que está a acontecer Em que o The Last of Us Part 2 está a receber Desde que o jogo se viu, na sexta-feira Dislikes, notas, abaixo de um Está com uma média de um por parte dos fãs Isto não é novidade, não é o primeiro nem único jogo É simplesmente o jogo do momento e é um dos jogos mais polémicos Aquilo que diz respeito à direção que a Naughty Dog deu ao jogo Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha a indústria no geral Sabe que o jogo levou notas máximas, levou nota máxima aqui no canal Assume essa culpa, digamos assim, do outro lado da barrigada Da barrigada em que os leitores, os fãs ou os jogadores O que quiserem daquele grupinho Que eu sinceramente não consigo identificar como é que é possível sequer existir Mas pronto, já vamos lá Malta, vejam isto até ao fim Isto não é para repudiar ninguém É simplesmente para tentar meter tudo isto em pratos limpos E para vos falar aqui algumas coisas sobre o assunto Antes de mais, não se preocupem Não vai haver gameplay, não vai haver spoiler Eu não vou falar sequer sobre o jogo em geral Mas no contexto, digamos assim Daquilo que a Naughty Dog fez para este jogo Portanto, eu tenho aqui algumas bullets Que eu vou olhar constantemente Porque há muita coisa e é séria que eu quero falar E há as piadas já agora Que houve quem me dissesse que os meus jogos são demasiado sérios Eu sou demasiado sério? Parece que vos vou bater a qualquer momento Achei piada esse comentário Não sei se foi negativo, foi uma observação Mas eu achei piada Porque eu não faço mal a mão mas, que é malta Posso é de ser demasiado sério? Porque os assuntos dos videojogos Ao contrário do que muita gente tenta fazer querer Não é coisa para crianças Portanto, somos todos adultos E nós todos consumimos videojogos E portanto sim, há assuntos bastante sérios De aí se calhar os meus tons sérios Mas eu sou uma pessoa descontraída Não se preocupem Bom, antes de continuar Se és novo no canal Se caíste aqui porque tropeçaste neste video Por ser um video negativo Daqueles que o pessoal gosta de arranjar flames E normalmente explodem Não é essa a minha intenção Mas eu tinha que falar sobre o assunto Subscreve o canal Porque há muita coisa divertida Há muitas reviews De jogos que vêm em caminho Há muitos blogs Que se fazem aqui Dá uma oportunidade ao canal Subscreve E também Não penses ao like Mas no fim avalia por ti então O assunto E os comentários Quero ouvir a tua opinião Obviamente Sobre o assunto Por isso Já lá vamos Ora bem Mas pronto Era um gol que eu não queria Não queria fazer Mas tenho visto muita Tenho tropeçado em grupos de discussão Tanto no Facebook Como no Twitter E vejo posições Portanto vejo posições de pessoas Que têm consciência Das decisões Que não compreendem também Obviamente este comportamento Mas isto para dizer que Não faz sentido nenhum A ver este tipo de fanboys Eu gostava de tentar perceber A expressão fanboys Nem sequer se aplica aqui Porque um fanboy Defende Defende o seu jogo Defende aquilo que gosta Com unhas e dentes De forma cega Não quer saber de mais nada em redor E aqui é exatamente o contrário Um fanboy Não vai atacar diretamente A um jogo Que supostamente goste Ok Eu compreendo aqui Porque estamos a falar De uma sequela Há fanboys do primeiro jogo Há fanboys do ambiente Das personagens Daquilo que foi criado No primeiro jogo E como se sabe A Naughty Dog Deu aqui algumas voltas Deu aqui alguns socos No estômago Como estratégia Narrativa Para esta sequela Fiquemos por aqui Quiserem ver a review Para mais detalhes Vejam Aqui no canal E o que não falta para aí Já é a walkthrough Estão os streamers todos A fazer o walkthrough do jogo Muito provavelmente A maior parte das pessoas Que estão a ver este vlog Já sabem do que é que se está a falar Do que é que aconteceu Para haver esta revolta Mas não sejam vilhá Não estraguem a surpresa Não estraguem Não estraguem Aqueles que querem jogar Ou pelo menos ver Mesmo que não queiram jogar Mas que querem seguir um streaming Ou uma série Sei lá O Rick Fazeres Ou qualquer outro streaming Online que está a fazer a história E querem acompanhar As reações genuínas Da pessoa que está a jogar Não spoilem É errado Portanto Vamos então continuar Há aqui muita gente Que nem sequer jogou o jogo Que está a fazer Então essa review Bom Deixa-se levar Deixa-se spoiler Lá está Ficam Amoados Porque Não conseguem perceber A big picture Daquilo que Só quando se completam o jogo Só quando os créditos Rolarem do jogo É que nós vamos sentir E compreender O que é que se está a passar Nesta sequela E portanto E é isso é que me chateia Este é um daqueles jogos Que é impossível de avaliar Eu como revior Era incapaz Neste caso E eu defendo Que nós não tínhamos Que acabar todos os jogos Vocês já sabem a minha posição Mas neste caso Jogos com uma forte incidência Narrativa Em que A maior parte da nota É Para a forma Como se conta uma história É Sei lá 60% deste jogo E quase que Fechamos os olhos A algumas mecânicas Que não gostamos tanto Porque nós queremos É devorar Queremos chegar ao fim do jogo Queremos acabar de ler este livro De ver este filme Neste caso Ver este jogo O fim A sua história E sem isso Sem essa avaliação Sem termos Não vale a pena Jogarem uma hora E dizerem Não gosto da história E irem-se embora Portanto Não dá para avaliar Ao menos Podem não gostar E isso é Assumidamente legível Vocês podem Simplesmente começar A jogar um jogo Há tantos jogos Que eu começo a jogar A história não me interessa E eu tenho vontade De desistir do jogo Acontece-me constantemente Mas depois também não faço Uma crítica Não venho dizer Ah Posso dizer Olha Comecei a jogar o jogo Não gostei Mas se calhar estou errado Porque não cheguei até ao fim São assuntos diferentes Agora Isto é um jogo Já agora Ainda Voltando aqui Ao assunto da história É um jogo Que se o primeiro jogo Se focou na Ellie E no Joel Este jogo Ultrapassa isso Portanto Entra num passo seguinte Há muito mais deste mundo Para além das duas personagens E é isso que as pessoas Não percebem E lá está Por isso não vem A Big Picture É um jogo Em que a Naughty Dog Vai buscar temáticas Que mais nenhum jogo Teve coragem Se calhar de fazer Estamos aqui a falar De situações Sei lá Coisas que têm Impacto na sociedade E por vezes Nem damos conta Sei lá A vingança Desmedida O tribalismo Daquilo de pensar Que quem está comigo É meu amigo Mas quem não está comigo É inimigo E ponto E esse tema Acontece Nas redes sociais Lá está Temos aqueles que estão A favor Atos que não estão E há guerras Completas As guerras dos fanboys Como costumam dizer Não é obviamente Uma alusão a isso Que o jogo se trata Não tem nada a ver Mas estou a dizer que Há aqui outros temas Obviamente que eu não vou dizer Porque vou entrar no campo Dos spoilers Temas Da nossa sociedade atual E nem sequer Estamos a falar De exploits E portanto Estamos aqui a falar De vários temas Que se calhar Nos vamos identificar Na sociedade atual E lá está Que ganham se calhar Outra expressão Porque estamos a viver Uma pandemia E o jogo é Sobre uma pandemia Mas não é por causa disso O jogo Isto é um palco É o pan de fundo Digamos assim De toda esta história E eu próprio Senti-me Muitas vezes Frustrado E há muitos poucos jogos Que conseguem Extrair esse sentimento De raiva De revolta De nós Jogadores Como a Nautidog Consegue Não só com o Last of Us 2 Mas o primeiro Last of Us Também tivemos assim Em situações E muitos poucos jogos Conseguem dar aquele passo Para Daquela sequela fácil Como este Last of Us 2 Não é Portanto Há aqui riscos Assumidos E isto A Nautidog Deveria estar à espera Certamente Para que acontecesse E isso E isso Não impediu o estúdio De dar esse salto E de arriscar E é isso Que temos que louvar Ao contrário E ao contrário E aqui fazendo um contraste Que isto faz-me lembrar bastante Para quem se lembra O final do Mass Effect 3 Houve este tipo de reação Neste caso No fim do jogo Muita gente se revoltou Porque não gostou Do desfecho Daquela trilogia Daqueles anos todos Investirem então Numa série Numa trilogia Não gostaram E neste caso Em vez de nós assumirmos A decisão narrativa Da Bioware A Bioware fez ao contrário Ouviu os comentários Bioware Barra Electronic Arts Ouviu os comentários E tomou A ação Fez uma patch Para alterar o fim Para agradar os fanboys Pior coisa Pior precedente Que poderia haver Na indústria de videojogos É uma coisa que eu A mim pessoalmente Tirou-me todo o respeito Ao estúdio Na altura E eu disse Não, eu nunca quero Nem quero saber Como é que é esse fim Via patch Eu assumo o fim Que me aconteceu Quando eu acabei O terceiro jogo Ponto Não vamos estar aqui E neste jogo Se vocês não investirem Essas tais 25 horas Para compreenderem Todo esse big picture Que a Naughty Dog traçou Vocês não vão passar Dessa primeira raiva Exatamente Que todos nós passámos Não vão passar Dessa primeiro Contacto Nesse primeiro Sentimento Que é legítimo Mas sem fundamento Se vocês ficarem Por aí E depois outra coisa Que eu também tenho visto Nesta Pelos comentários Pelo teor dos comentários E obviamente Que apesar de sermos Todos ninjas das teclas Quando estamos numa rede social Temos pelo menos Uma fotografia Algo assim Eu vejo que o jogo É comentado por miúdos De 14 anos Desculpem Me chamo miúdos Porque 14, 15 anos O jogo é para maiores de 18 E não estamos a falar Maiores de 18 Porque o jogo tem zumbis E tem muito sangue E tem isso tudo É exatamente o tipo De temáticas E é o tipo De mente aberta Que muitos dos jogadores Por terem ainda Uma meia-dade De adolescente Não conseguem alcançar O que é normal Atenção Não é uma crítica É uma observação Mas não lhes dá o direito De virem Para a praça pública Porque tem o poder Tem as teclas nas mãos De virem falar O que tem a dizer Muitas vezes A serem velhaques E nos próprios posts E nos comentários Chato ao vivo A serem velhaques A postarem Exatamente Essas questões Esses spoilers Para prejudicarem Todos que estão à volta E isso é que não devia de acontecer Bom Eu próprio Atenção Eu próprio Xinguei Tive que largar o jogo Várias vezes E ter grupos de amigos E dizer Pá Tu queria Naughty Dog Bolas Bolas para isto E eles depois Há de perceber O dia Isto já me aconteceu E outros focos no estômago Em outras narrativas Mas Como este Se calhar Não acontece E então E há que louvar Obviamente Um estúdio Que utiliza um videojogo Como veículo emocional Entre nós Há muito poucos Os jogos E como é que responde a comunidade Responde com Bom reviews negativas E isso é que está mal Porque os fanboys Deviam estar ao lado do estúdio Da coragem do estúdio E tenho a certeza Que daqui a uns dias Vá haver muito Quando se calhar Muitas dessas pessoas Compreenderem Ou chegarem Ao fim do jogo Ou verem Os breakthroughs E verem os créditos rolar Se calhar vão lá E vão emendar Provavelmente aquela média Vai voltar a subir Quando realmente As pessoas querem assim E deixarem Deste hype negativo Digamos assim Outropassar Bom Queria-vos Dê mais coisas Sobre este tema Porque isto está aqui Fez-me aqui Pensar em tanta coisa Ao mesmo tempo Que é A mim Aproveitando esta boia Que não faz sentido O Metacritic E qualquer outro site Ter Dar voz Aos leitores Dar voz A comunidade Isto prova Que o sistema Não funciona Não funciona Por uma simples razão Não ajuda Nem as pessoas Que estão interessadas Em comprar o jogo Vêm de um lado No caso do Last of Us Notas máximas Média de 95 96 Muitos poucos jogos Têm essas médias Que são normalmente Consensuais Daí essa média Tão elevada Se não fosse um jogo Consensual Era impossível ter Uns darem notas máximas Outros darem medianas Nunca tem geria Essa média Portanto é um Consenso E do outro lado Totalmente vermelho Barra 1 Agora É a velha questão Vamos acreditar Na imprensa Que supostamente Os paladinos Que andam por aí Defendem Que são comprados Pelas grandes editoras Para darem notas máximas Ou vamos confiar Na comunidade Que sem ter jogado O jogo Se dá no direito De fazer Estas notas Não joguei o jogo Mas este jogo Para mim É um Não quer saber Não gosto Não serve Essa ferramenta Para mim Para mim O Metacritic Devia de olhar Metacritic Barra Game Rankings Qualquer outro site Que ofereça voz Os leitores Neste sistema Não Quanto muito Ofereçam O sistema Do Steam O Steam Tem um sistema Que para mim Funciona muito bem Só te deixa Fazer reviews Se tiveres o jogo Ou pelo menos É aquilo que eu vejo Eu estou a jogar os jogos Até estou a analisá-los Claro E de repente O sistema deteta Que eu tenho o jogo Obviamente E deteta Que eu tenho X de horas Avançado no jogo E vai me dizer Olha já tens 6 horas 8 horas Não queres deixar Uma reviewzinha Com legitimidade Eu vou dizer Thumbs up Thumbs down E escrevo um texto A dizer Olha não gostei Não gostei Whatever que se escreva Mas ao menos É legítimo Que eu tenha jogado Realmente o jogo Metacritic Não dá essa oportunidade Chegamos lá E damos Sem comprar o jogo Sem termos idade Para jogar o jogo E damos essa nota Só porque sim Só para entrarmos Então no comboio Do contra E portanto Não faz sentido Isto Obviamente Imaginem Não tem nada a ver Com videojogos Eu vou à Amazon Que é comprar uma peça Comprar um item Que é comprar Uma coisa qualquer O primeiro feedback Que eu quero ouvir É das pessoas Que realmente já compraram Aquilo que eu quero comprar Qual é a opinião deles Se eu não for para confiar Nessa comunidade Do que vale estar lá Essa ferramenta E é o que se aplica aqui Eu não confio Vou confiar aqui Em um jogo Eu até que joguei o primeiro Adorei E agora o segundo Os reviews No primeiro dia Nem sequer tiveram tempo Para jogar Porque o jogo precisa Pelo menos de 25 horas Para ser jogado Para se compreender No primeiro dia Já estar A arrebentarem Aquela escala negativa Do Metacritic Não funciona Não dá Não dá Há que haver A Metacritic Tem que olhar E tem que haver Depois Não funciona Se fôssemos dizer assim Ah isto é um boicote Às editoras Não não é Vocês pesquisem Eu vou vos deixar aqui Para vocês verem O FIFA 20 Ou o NBA 2K 20 Tem exatamente A mesma média Um dos utilizadores Notas Nem me lembro sinceramente De cabeça Quanto é que levou Que não foi o caso Mas foi para provar Que não funciona O FIFA 20 Vende o que vende Está lá Bom review Nota média de 1 Ponto qualquer coisa NBA 2K 20 A mesma coisa Olhando para Olhando para a lista Do top 10 Dos jogos mais vendidos De maio O NBA 2K 20 É o número 5 Ok Segundo NPD Penso eu que seja Esse site Que é um site Que faz então Estúdios no mercado Obviamente E nos dá Este tipo de dados Atenção que estamos A falar de versões Digitais Somadas com retalho Portanto não é só Digitais Ou só retalho É a soma Dos jogos mais vendidos De maio O NBA 2K 20 Está em 5º lugar Dos jogos mais vendidos Do mês E é um jogo Que Está com uma Média negativa Reviews Ainda vamos saber Obviamente O jogo que se houve Na sexta-feira O Last of Us 2 Vamos perceber Para a semana Ou daqui a um tempo Quando a Sony Começar a divulgar O número de vendas Será refletir Obviamente A qualidade do jogo Nas vendas Mas isto para vos dizer Que não funciona Há aqui muitos jogadores Que obviamente Ficam entre a espada E a parede Tentar perceber Se vão confiar Nas notas Se vão confiar Se vão confiar Nos seus pares Naqueles que querem Comprar o jogo E que avaliam Portanto as pessoas Normais Não parece Ou então vão ter que ir Para o Youtube E vão ter que ir Ver streams E pessoas Se calhar À partida Não querem ser Spoilados Mas têm que ir ver Por eles próprios O jogo Antes de tomar A decisão de comprar Porque se calhar Não confiam Nos reviews Se está por em causa Também não confiam Nas review bombs Vão ter que ir Ser spoilados Isto é uma observação Adicional E portanto Eu quero Muitas vezes Puxar para que As pessoas Não vão para as redes sociais Alimentar trolls Mas se passa Às vezes Apesar de dizer Não alimentei os trolls Don't feed the trolls Muitas vezes Eu fico Ver pessoal A dizer tanta barbaridade E a se ir impune Digamos assim Alguém tem que lhes dizer Alguma coisa E muitas vezes Deixo-me levar por isso E respondo Respondo à letra Entre aqui algumas guerras Que não querem entrar Acho que o Disparezo Obviamente É a melhor arma Que podemos usar Este tipo Mas infelizmente Não se está a celebrar Os jogos Como eles deveriam ser Eles deveriam ser Celebrados Não há nenhum jogo Não há nenhuma editora Que consiga Fazer um jogo Ao gosto Ao gosto De cada um Nós é que temos Que nos adaptar Àquilo que nos é entregue Ok E quando o jogo É feito on demand Para cada jogador Isso dá barraca Como já aconteceu Em algumas situações Sobretudo Jogos que estão flexíveis Mais sei lá Uns free to play Uns MMOs Que há ali ferramentas Para toda a gente Mas depois não agrada a ninguém Há coisas que uns gostam Outros que não gostam E ninguém se entende São jogos que estão sempre Em transformação Sempre a receber patches A modificar Qual é que é o sistema Que a maioria gosta Enfim Mas não é o caso Não é o caso deste Mas pronto Eu gostaria muito Muito de dizer No fim disto tudo E se calhar Não tenho a certeza Mas provavelmente Vai ser o último vídeo Que eu vou fazer Sobre este assunto Do Last of Us 2 E acho que Nos últimos tempos Nunca fiz tantos vídeos Relacionados com o tema De variadas razões Uma preview Uma review A mostrar-vos A mecânica da guitarra E agora este vlog Nem sequer Tem nada a ver Que o Last of Us Tem o Last of Us Como um farol Na temática No centro da polémica Mas isto é muito mais Do que a Naughty Dog E muito mais Sobre o Last of Us 2 E portanto O que eu queria dizer É que Há muitos poucos estúdios Que eu neste momento Respeito E eu tinha Consegui apontar Dois, três E vocês sabem E olhando lá para trás Se calhar neste ângulo Não apanham Mas a Blizzard Era um dos meus estúdios Que está a perder Está a perder a sua essência Pelas questões Que a gente sabe Da Activision E afins A BioWare Era outro estúdio Que eu respeitava muito Até sair Os seus fundadores E a Electronic Arts Ter Digamos assim Absorvido Aquela cultura E alterado Completamente Aquilo que o estúdio era Já não é o mesmo estúdio Antigamente E obviamente E obviamente Que a ascensão Da CD Projekt Red É um dos estúdios Que eu mais respeito Não só pelo Witcher 3 Mas pela sua história Vocês podem ver no canal Também aqui A história que eu fiz Sobre a origem Da CD Projekt E penso que Naughty Dog Vai neste momento Entrar neste Neste meu Pedestral Digamos assim Pela coragem Não porque Ele tem uma carreira Tanta série Tanto jogo bom Portanto Só a série Uncharted Fala por si Last of Us Enfim Crash Bandicoot Enfim Vários jogos Que eles fizeram E penso que Este é o meu estúdio É um dos meus estúdios Só por causa Da coragem De entregarem esta história Estou muito ansioso Para saber o que é que Eles vão fazer a seguir Se vão fazer um Last of Us 3 Tenho coragem Para tal Duvido que tenham Se vão fazer um novo IP Se vão fazer regressar O Nathan Drake Em Uncharted Não sei Mas sei que é Nos estúdios Que vamos Eu pelo menos Vou aguardar com muita atenção O que é que eles vão fazer no futuro Malta Já vai longo este Glock Eu pensei que isto era Glock Para 2 ou 3 minutos Quanto muito Mas afinal Havia aqui Algumas Várias questões E eu estou-me aqui A gaguejar tudo Porque eu estou a ler Mesmo os meus boletos Para não deixar passar nada E estou a tentar Conter-me Um bocado Não as emoções Que eu não sou uma pessoa Propramente de explodir Seja o que for E não Não vou agredir ninguém Não vou saltar daqui Para bater ninguém Como disse ao início Mas queria ouvir a vossa opinião Queria que vocês Dissessam nos comentários O que é que estão a pensar Desta polémica Há hype Desmedido E as notas são exageradas Da média que tem surgido Lembrando que há outros jogos Que na sua altura Têm médias semelhantes E são estes grandes jogos Que deixam Que dão muito que falar Obviamente Ou se por outro lado Os jogadores têm razão E devem obviamente Lutar por aquilo que querem Que é Bifinho com batatas fritas Ali sempre na mesa Sempre aquilo que eles querem comer E se não lhes derem isso Vão fazer birra E sim Agora estou a ser provocador De irem para Para as metacritiques E usarem as ferramentas Que injustamente têm Ao seu dispor Malta A partir de agora Convido-vos então A darem a vossa opinião A darem o vosso like Ou dislike Se não gostarem Desta minha posição Eu penso que Ter uma opinião Sobre algo Sem ter absorvido Suficientemente Aquilo que é o produto Aquilo que é Seja o que for Não tem o meu respeito E vocês sabem Que aqui no canal Todas as revias Que eu faço São de consciência Muito tranquila Uma consciência minha Do meu pensar E aquilo que eu defendo É que vocês Pensem com a vossa cabeça Tirem as vossas conclusões Analisem o que está À vossa volta E depois Tentem Refutar A vossa opinião E defendê-la Podem estar certos Podem estar errados Não se trata De estar certo ou errado Eu não quero estar certo ou errado Quero sim Assumir Uma posição E tentar defendê-la Com argumentos E se não tivermos Esses argumentos Essa discussão Nem sequer tem que existir Malta Obrigado por assistirem Digam então nos comentários Like Dislike Subscrevam o canal Se ainda não o fizeram Ou se gostarem E quiserem continuar A receber notificações Ative o sininho Aquelas coisas Que se costuma dizer Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho